Seja bem-vindo a mais uma etapa da eterna jornada de se tornar um Scribblord, mais uma vez retornamos a Capcom Fighting Collection, tem muitos jogos aqui que podem ensinar vocês habilidades incríveis e a melhor e mais eficiente, mais inteligente e mais completa forma de você aprender um jogo de luta é pegar um jogo de luta que você acha maneiro, botar a dificuldade arcade mais alta e sentar a tua cara no videogame até você dominar ele. Nós estamos aqui para revisitar o clássico dos clássicos, Vampire Savior, The Lord of Vampire. Então vamos trazer aquele jogo que chamou a atenção de todo mundo nos arcades, aquele jogo que não é um Street Fighter, mas podia ser um Street Fighter, um Street Fighter com monstros e que é colorido e show de bola e 10 de 10. E não, eu cometi um erro, porque como é que você vai ser um Scribblord se você não faz isso aqui? Que parada é essa? Como é que você vai ser um Scribblord jogando com duas estrelas? Dificuldade máxima, oito estrelas. Agora eis o problema, o que eu faço com esses personagens? Eu quero Felícia. O meu coração fala por Felícia. Baby Bonnie Hood tá aqui pra ninguém. Opa, não era isso que eu queria. Você escolheu pra eu por mim, jogo. Eu não apertei nada. Acabou o tempo, mas não tinha tempo na tela. Vamos fazer um Test Drive. Boa. Eu também tenho que lembrar quais são os botões, porque eu não lembro porra nenhuma desse jogo. Eu tô percebendo que a luta aqui vai ser meio brava. Não tem espaço entre um turno e outro, não. Acabou o round, começou o round. Ela me cortou ao meio por um segundo, não tem problema. Morreu, mas passo bem. Faz sentido. Agora vamos lá pegar o personagem correto. Vamos, de Felícia. Felícia, caramelo, chicletinho. Aqui vamos lá! A menina soltou uma Genkidama, não tem problema. Obrigado pelo Super Felícia. Funcionou muito bem. Ok! É que eu tenho que matar essa criança. Ok. Tá. Pensando bem, eu coloquei tudo no turbo, o que significa que o jogo tá rápido. Na velocidade normal, eu já não sei o que eu tô fazendo. Mas tudo bem, deve estar funcionando. Puzzle Fighters, Night Warriors e Darkstalkers. Eu faço de tudo. Ela é autorreferencial. Darkstalkers no mais hard. Definitivamente, você não pode parar de partir pra dentro nunca. Ô, cacete! Eu havia esquecido que todo mundo nesse jogo tem algum tipo de Genkidama. Obrigado. Eu não quero nem pensar no que aconteceu ali agora. Mulher sentou a ferroada e atravessou. Muito estranho. Nunca tenha medo de jogar jogo de luta no turbo. É uma batalha de dive kick aqui, porque puta que pariu. Bacana. Adoro esse seu agarrão. Principalmente quando você usa ele 25 vezes seguidas. Tá foda, hein, filha? O jogo da Capcom do Arcade. Tá, persegue pela tela inteira por 5 horas. Legal. A solução é não parar de partir pra dentro. O que é o próximo? Rico! Estamos aprendendo. Vamos! 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 GAAA! Sim. É! Justo! Não sei nem como é que você fez isso, mas tudo bem. Cacete! Eu não consigo entender como é que o agarrão dele funciona, porque eu já vi ele dando agarrão no meio dos meus ataques. Tipo agora. Ou agora. Como é que isso pegou, eu não sei. Tentei fazer uma parada que não deu certo. Quando a gente chega no segundo round com ele. Ah! Foi. Não foi muito, mas tudo bem. Cara, defende tudo que eu... Puta merda! Esse dano é meio complicado. Do nada ele explode. 40% de dano num combo é um pouquinho difícil. Essa porra desse agarrão é um problema. Como é que você consegue sair da minha animação de ataque pra sua animação de agarrão? Que pariu! Ele tá molhando pro outro lado, mas ele me agarrou. Beleza. Só não entra em pânico. Não, Felícia. Não, meu... Obrigado. Ótimo. Exatamente o que eu queria. Ah! É foda... O cara consegue pular atrás de mim e me agarrar. Ok! Show! Também sem fazer agarrar um porra. Ah! O cara tem uns inputs perfeitos aqui de frame zero que tá... Tudo bem que é a versão arcade, mas porra... É foda, bichamon! Tudo bem, bichamon! Claro! Vamos fazer uma fase de jogo de luta que tem um objeto também na sua frente bloqueando a sua visão? Parece uma boa ideia! Para que vai ser... O time é a fim da porra! Se foderam! O que é difícil? Tá... Há um aprendizado aqui. Fogo hit-stop do mundo. Legal! Não adianta bloquear. Ah! Tá! Eu fiz um troço aqui que eu ainda não entendi exatamente o que que eu tô fazendo ou eu só sei o que eu posso fazer. Let's fucking go! O cachorro! O cachorro! A Lele, conhecida como Hisienko, também. Let's go! Seria bom se eu defendesse quando eu seguro pra trás. Ficaria muito feliz se você fizesse isso. Ela corre na parede, espera... É uma merda, Hisien! O que é legal? Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! Um tonto! Rolou um Deezze, cacete, peraí que a concentração se faz necessária. Eu ganhei, eu não sei como! Não interessa, a Jedi está aqui agora. Tem um problema sério agora. Legal, legal. Bom cara, fico feliz por você. Tem um olho no pé do bebê, não tem problema. Vamos arrepender! Vamos arrepender! Como é que você pegou isso, eu não sei. Vamos arrepender! Um gol! Lilith! Ah, os seus olhos são lindos. Vem que eu vou sentar porrada nessa criança. Eu vou sentar porrada nessa criança. Também posso fazer isso. Não, não, não! Estamos aprendendo! Por algum motivo parece que eu estou batendo mais nela do que ela em mim, mas ela está me causando mais dano. Uma leve impressão de arcade. Ok, agora nós sabemos que o normal dela bate meu EX. Não, 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 não. Minha, essa criança está morrada! Meu Deus do céu! Legal! O super dela simplesmente acerta através do meu ataque, porque eu não faria. Caralho Impressão Impressão que dá que a porra do Super Bela É um agarrão que se tocar em qualquer parte Do seu personagem, não importa O que você tá fazendo, ele toma prioridade Mesmo defendendo, tomei Está precisando de minha paciência, menina Tome raquetada Ela agarrou a minha bolinha do Sonic Você para e precisa ficar acertado a tua Como é que isso não pegou? Você foi morrer, sininha Ela consegue literalmente encostar no meu ataque E devolver com o outro Eu tô aqui jogando Street Fighter 2 E ela tá jogando Touch Strike, aí é foda Pelo amor de Deus Literalmente o que eu posso fazer É tentar ficar à frente dela Um dano Mas ela causa mais dano do que eu Como caralhos ela vai Eu dou um chute Ela toma dano Da animação de dano dela Antes do meu segundo chute Ela simplesmente entra Num especial Literal Literalmente Eu acerto ela Ela Faz isso É literalmente Frame 0 Para super O dano dela é meio insano comparado com o meu Ah, caralho Aí é foda Não pegou Legal Porra, de novo Let's fucking go Santa miséria Mas se eu consigo zerar o modo arcade de Vampire Savior Na maior dificuldade possível Você também consegue Vampire Savior Concluído 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 Legenda por Sônia Ruberti